Bem-vindos ao Causa e Efeito. O chefe de Estado guineense, Sissoko Embaló, considera que estão reunidas as condições para a realização das eleições legislativas antecipadas que estavam inicialmente marcadas para o último domingo. O escrutínio irá acontecer a 4 de junho de 2023, em pleno período de chuvas e mais de um ano depois de o Parlamento ter sido dissolvido. Mas a questão que ainda divide os partidos até aqui com assento parlamentar é a caducidade da CNE. Contamos neste Causa e Efeito com João Conduto, representante do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Brahim Injai, representante do Movimento para a Alternância Democrática e Júlio Biagué, representante do Partido de Renovação Social. Sejam os três bem-vindos. Muito obrigada pela participação neste programa. Júlio Biagué, começo por si. O que é que está a impedir a chegada a um consenso sobre esta matéria da situação da Comissão Nacional de Eleições? Muito obrigado. Obrigado à RTP e aos telespectadores, em especial da Causa e Efeito. Estou aqui em representação do Partido de Renovação Social para este grande debate com os meus conterrâneos. A situação política prevalecente na Guiné-Bissau preocupa qualquer um, sobretudo nestas circunstâncias. Fazendo um reparo destas circunstâncias, o Presidente da República tem ativado a bomba atômica resolvendo o Parlamento, tinha marcada a sua sessão ordinária, que havia agendado um conjunto de pontos, incluindo a resolução do problema da vacatura, ou seja, da caducidade CNE para a eleição dos novos órgãos. Antecedendo isso, o Presidente invocou as suas razões, que não convenceu ninguém, nem o Parlamento, nem o povo, nem o meu partido, não concordava com aquilo. Mas, tendo isso como a sua prerrogativa, ativou a bomba atômica e aconteceu. Posto isto, deveria marcar as eleições três meses após a dissolução. Mas, não o fez, marcou as eleições de 18 de dezembro, sete meses depois. O que, para nós, foi um decreto ilegal, ou seja, possui um conteúdo inconstitucional por não respeitar rigorosamente aquilo que a Constituição prediz, sobretudo quando se pretende invocar uma crise. Avançamos agora para uma nova data, de 4 de junho, no entanto, sem a situação da CNE resolvida. Na opinião do seu partido, é possível chegar a um consenso? O meu partido tem apresentado algumas propostas, não é? Que mereceu muita atenção do PAIGC e da União para a Mudança. Entendemos por bem, tendo uma CNE caduca, incompleta e atual membros de secretariado, não possuem legitimidade. Aliás, ninguém pode usurpar a competência de um presidente do CNE. De acordo com a lei da CNE, disse que no impedimento de um ou outro membro do secretariado executivo, é obrigatório realizar as eleições para completar a vacatura. Braima Indejay, o Madem G15 tem uma opinião diferente e acredita que a CNE pode realizar este ato eleitoral? Obrigado, jornalista Flávio. Obrigado, programa de causa e efeito. Em nome de Madem, cumprimento o João Conduto e o Biaguê. E aqui há uma interpretação da própria lei feita pelo PGC. Esta lei da CNE é feita pelo PGC? Nós todos sabemos. E depois, a caducidade depende de muitos fatores. Nós lembramos que esta legislatura que foi dissolvida, o Parlamento, havia a Assembleia Nacional Popular que funcionava. Há bocado ouvimos a dar a falar que, de facto, em vez de se entrar em questões muito importantes, na Assembleia Nacional Popular não se discutia o que se devia discutir. A primeira coisa a discutir era, porque o Presidente Supremo, o atual Presidente Supremo, que era Presidente da CNE, já tinha saído. Havia essa vacatura e houve todo o tempo para se debruçar, porque o tempo passa e não houve essa cautela de se eleger, podia-se fazer isso num ápice. Mas também para se eleger o Presidente da CNE, é preciso dois terços de mandato. O que é que aconteceu em toda a legislatura? Falando abertamente, o Governo, este Governo que é Governo formado pelo PRS, neste momento talvez está no meio, não sei muito bem, o PRS, Apu, Madem e mais um partido. E nisto havia possibilidade de discutir. Mas o que é que acontecia? Para eleger o tal Presidente, tinha necessário dois terços e os três partidos não dava. Só conjuntamente com o PSG havia possibilidade de eleger o Presidente Supremo do Tribunal. Mas o que é que acontecia? Quando o Governo, este Governo, o Governo que foi, como disse, a bomba atómica, o Governo caiu, esse Governo, quando chegava ao Parlamento, o que é que acontecia? O partido maioritário saiu da sessão. Sistematicamente isso foi assim. Então, sendo assim, como discutir esse ponto entre o PRS, Madem e Apu? Era difícil. Neste momento estamos num beco sem saída. O que fazer perante a situação? O Presidente, não existe, da CNE, mas também este Presidente. Quando há assim, quais são os membros da CNE? Do Secretariado Executivo da CNE? São quatro elementos. O Presidente, o Secretário Executivo e dois Secretários Executivos juntos. E esses quatro é que comandam, é que organizam ou gerem todo o processo eleitoral, mais o Comissão Nacional Regional. Então, não tendo isso, os três elementos podem funcionar. A caducidade. Deixa-me perguntar, João Conduto. É por causa do PAIGC que não existe, como diz Brahim Ingei, uma CNE com mandato? Não, obviamente que não. Antes de mais, quero cumprimentar os meus colegas do painel e dizer que não concordo em absoluto com as observações do Dr. Brahim Ingei, porque não é correto dizer que é por causa do PAIGC que não há o Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Nós estamos aqui no domínio normativo. Eu penso que quando se faz política, quando se discute questões que têm a ver com a nossa vida nacional, nós temos que aprender não só com a história, mas tem que haver bom senso e temos também uma coisa fundamental que é o cumprimento das regras. Há uma ordem legal estabelecida. Se nós não acompanharmos, se não cumprimos essa ordem legal estabelecida, o que é que acontece? Entramos em deriva e pode gerar projeção de violência. A violência não tem que ser necessariamente armada, tem que ser de várias ordens. Portanto, há só um caminho para nós podermos sair deste imbróglio, é observar a lei. Portanto, às vezes é penoso, é difícil, porque as regras são frias, mas as regras têm que ser cumpridas. É a única condição de progresso, senão nós saímos deste imbróglio. Ainda há tempo para criar um novo Secretariado Executivo? Qual é a lei? Há uma lei eleitoral, há uma Constituição da República, que no seu artigo 95 salvaguarda o seguinte, ou seja, no caso da dissolução do Parlamento, que concordo com o Júlio, fez uma resenha muito interessante e subscreve tudo o que ele disse em relação à irracionalidade da dissolução do Parlamento. Há uma lei, Constituição da República, que diz de forma muito clara, mesmo dissolvido o Parlamento, a Comissão Permanente pode, os deputados não perdem efetivamente a sua capacidade de trabalhar para o país e a Comissão Permanente pode organizar uma plenária para votar o Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Eu não estaria de acordo com esse argumento. Em relação ao Presidente, eu acho completamente anormal pensar-se que nós vamos para as eleições ser o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é também o Secretário Executivo. Ora bem, esta estrutura que está, que organizam as últimas eleições, não fez um bom trabalho nas últimas eleições, então nós sabemos, até hoje continuamos com problemas sérios na divisão interna no país, porque a Comissão Nacional de Eleições não foi competente. Então nós lembramos daquele episódio de não assinar a ata e depois veio para o Supremo Tribunal, não veio para o Supremo Tribunal, aquilo foi uma vergonha. E portanto, eu acho que é uma oportunidade para higienizar um bocado esta sede. Braima Injai, dou-lhe a oportunidade de responder ainda antes de voltarmos a Júlio Biagué. Peço-lhe uma resposta rápida. Porque é que eu digo, no meio do jogo, mudar o jogo. A Constituição da República é clara e taxativa. A Assembleia Nacional Popular funciona quando não é desouvido. A partir do momento que a Comissão Permanente não tem poder deliberativo. Ou seja, não pode os 15 membros que estão ali a dizer, agora vamos reunir e vamos fazer isto aqui e colar. Não é possível. A única identidade que é capaz de mudar o rumo é a própria plenária da Assembleia Nacional Popular. E a plenária não existe. Então, não existe. Então, se não existe, não há eleições. Há bocado ouvimos aqui a narrativa da situação real para o Israel. Nós temos um governo que governe em duodécimos. Ou seja, temos um governo, gasta, não gasta, não sabemos o que gasta. Ninguém controla. Quem é responsável por isso? O responsável é o governo? O presidente? Não sei. Agora, nós estamos a procurar... Não, uma coisa já está feita. O que é que nós queremos para o futuro? O nosso problema é isso. O grande problema é o que é que nós temos que fazer para irmos todos juntos às eleições que sejam transparentes, que sejam idóneas, que a comissão da República não lhe dá. Vamos ouvir agora, Júlio Biaguet. O PRS desresponsabilizou-se enquanto partido integrante do anterior governo? Sim. Mas antes eu queria dar uma réplica à comunicação do doutor Brahma, da parte em que ele dizia que este secretariado teria condição para assumir a Comissão Nacional de Eleição. Isso não corresponde à verdade e não é da lei. Não é da lei porque a lei diz, claro, a lei da CNE, que faltando um membro do secretariado executivo tem que se eleger para a ocupação daquele caso. E, sobretudo, não se pode usurpar a competência do presidente da CNE. Mesmo que este havia delegado as competências, não é para o efeito. Para que o secretário executivo assuma a organização das eleições. Não. E eu também queria referenciar um ponto em que ele disse que a Assembleia Nacional Popular não tem feito o seu trabalho, andava ali, não é... Noutras Angas. Não. A Comissão Nacional de Eleição caducou-se quando? 30 de abril. Caducando 30 de abril, havia nova sessão ordinária para 7 de maio. Começou a sessão ordinária 7 de maio e o presidente ativou bomba atômica. Momentaneamente, apesar que o presidente da CNE foi se candidatar para o presidente do Supremo Tribunal, nesse sentido, mas a Assembleia Nacional Popular tem agendado em abril, de acordo com a reunião da Comissão dos Líderes, da bancada parlamentar, da mesa da Assembleia e da própria Comissão Permanente. E, neste momento, é ainda possível, na opinião do PRS, eleger um novo secretariado? Na opinião do PRS, o PRS apelou um consenso, no máximo. Porque, tendo uma CNE sem a legitimidade para atuar neste contexto, aconselhou o presidente da República que nós não podíamos avançar para as eleições sem que antes resolvemos esta situação. Nisto, o presidente apelou o presidente da Assembleia Nacional Popular no sentido de poder ouvir os partidos. Pronto, reparamos aqui. Há um cenário muito bem desenhado aqui. Os partidos políticos têm que primar na defesa da lei, da verdade e da transparência. Tendo um presidente da República que tem usurpado, não é? De vez em quando, fazendo coisas fora da Constituição, marcando umas eleições sete meses depois. Sabendo que não tinha condição, a Comissão Nacional de Eleição havia caduco. Mas os partidos parecem todos eles irredutíveis quanto às suas posições para chegar um consenso sobre esta matéria da CNE. Tendo um grupo de partido encostado, encostado nessa circunstância. Porque o presidente da República havia dito que o CNE ia gerir por si só. Ele não importava que o presidente da CNE deslocou-se para o Supremo Tribunal, o secretário adjunto deslocou-se para o Tribunal de Contas. Não. O CNE, que preocupa consigo, vai resolver por si só. Não. Agora, por que os partidos políticos que digam não pela democracia e transparência vão encostar a esta ideia? Não é de que este secretariado caduco, incompleto, tenha competência para realizar e fiscalizar legalmente uma eleição nesse contexto. João Conduto, não existindo neste momento uma Assembleia Nacional, como é que é possível criar um novo secretariado? Há aqui uma nota que é importante, que é fundamental fazer. O PRS junta-se ao PGC e o PRS junta-se ao PRS, há uma coincidência de posição relativamente a essa questão. Ora bem, porque estes dois partidos estão a trilhar o caminho da legalidade. O artigo 10º da Lei Eleitoral diz de forma clara, reforçando aquilo que o meu colega doutor Júlio disse há bocado, que quando há uma vacatura de membro do secretário executivo, neste caso o Presidente, tem que se proceder a eleições de acordo com o artigo 3º que regulamenta a parte eleitoral. Tem que ser feito. Agora, quando me falam de comissão permanente, nós acompanhamos a boa vontade dos partidos políticos, com destaque para o partido mais votado, que é o PGC, em encontrar uma solução, uma saída, vimos que houve falta de seriedade. Nós vimos as declarações dos políticos depois da última comissão permanente, em que houve abandono do seu partido. A democracia funciona assim. Não houve consenso, não houve deliberação, o que é, segundo alguns deputados presentes, um ato completamente anormal. Normalmente a comissão permanente delibera. E é preciso ter atenção que o PAGC e o PRS representam uma maioria esmagadora e, portanto, isso é fundamental. Do eleitorado do país. O nosso tempo está a chegar ao fim. É fundamental nós respeitarmos o nosso povo, respeitarmos a legalidade, porque o PAGC tem pela legalidade. Tempo ainda para umas últimas palavras de resposta de Brahim Injai e aproveito também para lhe perguntar de forma rápida se não o preocupa que estas eleições aconteçam. Bom, o partido Madem, um partido que saiu dentro das entranhas do PGC, como o PR saiu dentro das entranhas do PGC, nós percebemos como é que o jogo democrático funciona no nosso país. Então, o que é que acontece? Se o Madem é um partido de paz, quer a guinendade, eu tenho uma palavra mais. A guinendade e a irmandade que nos une para poder trabalhar naquele país lindo, bonito, que é possível fazer, que é possível, é um país viável. Então, a Constituição da República, é claro, perante tudo isso, a Assembleia funciona, mas o Presidente tem o poder de desenvolver ou não. Desolveu, está desenvolvido, ponto. Voltar atrás, o que os partidos, o PGC ou talvez o PRS-Q, é voltar uma sessão um dia, uma plenária, não se pode, quando está dissolvido, vamos voltar de novo. A Assembleia, a plenária funciona, eleger, eu vi, o colega meu, que era Eric Barro, a dizer isso, que a plenária podia voltar um dia para eleger o Presidente da CNE, que é ilegal. Não tem nada em Constituição, não pode... Na sua opinião, não é ilegal a outra situação de esta que não é sem mandato fiscalizar o ano eleitoral de 4 de junho. Flávio, veja só, quem elegeu este CNE são os dois partidos. São eles. O Maremo nem existia. Mas já não está lá o Presidente. Não, 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 ok, o Maremo não existia. Agora, há essa, é diferente, essa questão do metade, o que fazer perante essa situação? Os que estão lá são indicados por eles. Aqui, a Comissão da República resolve este problema, não sei se me permitam, a Comissão da República resolve este problema. No seu artigo 95, deu competências, claro, a Comissão Permanente, nesses casos excepcionais da dissolução do Parlamento. O que compete a Comissão Permanente fazer? No seu artigo 3º, no ponto B, diz, compete a Comissão Permanente, no ponto B, exercer os poderes da Assembleia Nacional Popular relativamente ao mandato dos deputados. Ela é clara. O que é que o doutor Brahma tem a dizer quanto a este artigo da Constituição? Temos, infelizmente, que terminar, se conseguir dizer, em meia desigualdade, de forma muitíssimo rápida. A Comissão Permanente não tem essa função. Eu tenho cá. Ficamos com estas questões ainda sobre a mesa e talvez para discutir em futuros momentos. Esses momentos, certamente, surgirão novamente também aqui no Causa e Efeito. Brahim Enjai, João Conduto, Júlio Biagué, muito obrigada pela vossa participação neste Causa e Efeito.